Chegou a hora de escolher os pisos e revestimentos! E é claro que a gente escolheu a Portinari, porque se tem uma coisa que a gente tá prezando na nossa casa é a qualidade. Vambora? Vai ser difícil, tá? Muito lançamento lindo, muitas opções. Vários tipos de texturas. Mas eu já tenho um ali que eu olhei e foi amor à primeira vista. Vamos mostrar qual que é? Vamos, vem! Quer ver como é que fica? A iluminação faz toda a diferença também, né, que ele tem em pé. É mais escuro. Ele é um pouquinho escuro, eu acho, né, mas ele já não tem as pintinhas, né, já puxa um pouco mais pro cimento, mais homogêneo. É, bonito também. Eu gosto do tamanho da peça também. Isso contribui muito pra você não ter as emendas, né? Exato, é menos emendas, né? Essa no caso é o quê? É 1,20 por 1,20. 1,20 por 1,20. Se a gente tivesse esse mais carinho, eu acho isso. Maravilhoso esse. Isso, sabe? É muito legal esse aqui, que ele imita a pintura de tela. E eu acho que é de Portinari mesmo isso aqui, né? É uma parte da obra de Portinari. Muito legal. Porque eles são lindos, mas ia ficar escuro, sabe? Não é ficar escuro, porque a casa tem muita iluminação natural. É isso. Mas é isso, esse é um tom. É bonito. É incrível. E esse dá pra ser muito cedo. Esse aqui é mais clarinho também, não é? Esse é o mais claro, esse é o médio, esse é escuro. E tem 1,20 por 1,20. Eu vou te falar que, provavelmente, esse aí a gente tem bastante, né? Esse aqui foi o que a gente fez, que lançou novos formatos pra compor uma coleção inteira. Então, esse é o lançamento? Esse aqui são. É um complemento de linha. Esses formatos são... Olha os olhinhos brilhando dela. É. É o maior formato, que é um instrumento. E a junta seca, que é o mais importante. Gente, tô feliz, que é exatamente isso que eu queria. É. Muito lindo. É, tem. Perfeito. E aí, amor, o que você achou? Eu achei. É isso que a gente... Olha, olha, olha o toque. Olha, a gente tem dois toques diferentes. Ela tá muito feliz. Eu até sabe. Ela tá muito feliz. Ó, tu vê que ele tem textura, entendeu? É. Ele tem esse... É... Borradinho, sabe? É, ele não é uma coisa lisa. É o que tem um movimento na base, entendeu? É isso, gente. Quer mudar, amor? Esse é o momento. Lamentar? A gente já decidiu. Escolher rápida. A lavanderia também vai ser no cimento queimado? Ah, o banheiro também é cimento queimado lá embaixo. Lá embaixo é tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. É. Lavanderia, tudo, tudo. Eu acho que sim. Tudo mesmo. Mesmo tratamento. Porque eles tratam o cimento direto. É. É o piso queimado aqui já faz um... Vai embaixo. Eu vou confirmar, né? É. Não vai saber, mas eu acho que é. Agora chegou a hora de escolher os pisos e revestimentos. Escolhemos a Portinari pra essa parte. E aqui estão todos os lançamentos. Tem muita opção maravilhosa. Só que teve um que a gente bateu o olho assim e já amou de cara. Foi amor à primeira vista. Que é o York. Tem três tonalidades, a mais clarinha, a média e a mais escura. E aí a gente tá vendo qual vai ser a escolhida. Agora a gente tá definindo o piso do rooftop. É, pra ser um pouco diferente da parte do térreo. Então a gente tá nessa questão aí. É, essa aqui é uma opção com textura que é antiderrapante, né? Porque como é uma área externa não pode ser liso. As meninas estão olhando na outra opção. Vamos lá ver. Cara, é muita opção de piso. E tem uns que é só pra piso e tem uns que é só pra... Pra parede. É. Acho que pico. A gente vai escolher pros banheiros. Não, o chão da sala vai ser aquele. E ó, que bateu o olho e já foi. Vai ser uma coisa só. Vai entrar na casa, o chão da sala, cozinha, área externa, piscina, tudo mesmo piso. Nossa, a textura... A qualidade é muito boa. A textura... É muito. A gente passa a mão. Tem várias texturas diferentes. Eu tô muito chata. Eu tô exigente. Agora a textura me deixa muito... O toque. Quem vai me aguentar? Vem cá, ajuda. Esse daqui, off-white. Tem essa textura de pedra. Que a gente quer esse mood mais bale, mais natureza. Ou esse. Os dois são maravilhosos. Os dois tem o mesmo fundo, só que esse tem as pintinhas maiores, mais marcadas. E aí? Eu tô achando assim, visualmente, pensando, eu acho que sem as pintinhas. 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 Sem as pintinhas, né? Sem. Tem que ver só os tamanhos que tem. Quanto menos rejunte, melhor. Tem que ver só os tamanhos. Pra ficar bem minimalista. E que tamanhos tem essa... Esse aqui? Tem um e vinte com um e vinte, será? Acho que tem, eu confirmo lá. Tá. Acho que matou. Matamos essa parte. É ele. E o nome dele é Venezia of Heart. Nossa. Vamos colocar o pezinho aqui, Mi. Vem cá. Aqui ela chegou e falou. É esse, é esse, é esse. Fechou. Fechou. É. Tá decidida. Então vambora. Eu também tenho certeza absoluta. A proposta que a gente queria. Uma pedra. Uma textura. Sim. Vai ficar uma coisa mais... Que nem a gente falou. Subsolo. Mais industrial. Cada um tem. Sala. Mais chique. Os quartos mais confortáveis. Aquela coisa mais aconchegante. E em cima, é meio baile, praia, natureza. E uma grande vantagem disso aqui é a durabilidade também. Sim, sim. Que é algo que a gente quer muito na nossa casa. Não é só, sabe, ser bonito. Com certeza. Funcional. A gente pensou muito nisso. Minimalista, funcional e que tenha durabilidade. Eu amei. Amei. Eu acho que parece muito uma pedra. Eu... Então... Eu não tenho dúvidas. Pisos e revestimentos. Check. Obrigada, tia. Ai, foi incrível. Por tudo. Vocês vão lá conhecer, hein, quando tiver pronto. Todo mundo. E aí? E aí, amor? Meu Deus do céu. Feliz com as escolhas? A casa dos sonhos. Aqui foi até mais decisivo, né? Não, foi muito rápido. Até porque na casa inteira a gente vai ter dois tipos de piso. A gente foi muito objetivo. Porque pra manter o minimalismo, a gente tinha que realmente escolher um piso só, né? Exato. Eu, quando bati o olho no New York, eu já me apaixonei. Não, é lindo demais. Você ficou na dúvida, né? Porque você amou os três tons. Eu fiquei na dúvida do tom só. Sim. Porque tem um que é mais pro branquinho, um mais pro bege, um mais pro cinza. Mas o... O mais clarinho ganhou meu coração. E aí, pra compor, lá em cima vai ser... No rooftop vai ser... Eu amei essa escolha. Porque esse mood que a gente quer lá em cima, mais baile, uma coisa mais natureza. Também pra ressaltar a natureza que a gente tem ao redor. Exatamente. Eu acho que vai... Combinou muito. Perfeito. Eu já consigo imaginar a gente lá, o pergolado, o chão, o chuveiro. Vai ficar muito lindo. Eu tô muito feliz com essas escolhas. Também. Também. Eu tenho certeza que vai ficar a casa dos sonhos, com a qualidade maravilhosa. Do jeito que a gente sempre imaginou. E vai ficar muito próximo do projeto mesmo, né? Do que a gente tava imaginando. Exatamente. Eu tô muito feliz, amor. Também. De compartilhar esse momento com vocês. E com vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Vamos deixar aqui também as redes da Portinari pra vocês. E até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.